Quando a saudade aperta, eu me lembro de Verônica, que enxugou o rosto do Senhor, e em seu coração, sua face apaixonada foi impressa. Quando a saudade aperta, eu me lembro do Sirineu, que ao Senhor ajudou a carregar a cruz. Quando há saudade, eu me lembro da Madalena, que no jardim encontrou o divino jardineiro. Me lembro que a cruz não foi o último capítulo da história, que a pedra rolou o terceiro dia, que a Virgem foi, enfim, consolada. Quando a saudade aperta, faça como João, o discípulo amado, e enrique no meu pobre coração, coração descompassado, sobre o coração santo, que bate no peito do Senhor. Quando a saudade aperta, eu peço, regula, Senhor, os batimentos do meu coração, na mesma frequência do teu coração. Quando me sinto sufocado, aflito, tomado pela ausência e pela dor da falta, pela carência e pela saudade. Lembro que o céu é daqui a pouco, e que lá, todos nós nos encontraremos. Quando a saudade aperta, a certeza de vitória me consola, e as palavras do Senhor me reanimam. Cole, Senhor, cole as lágrimas que rolam agora. Segui elas, o Senhor já está enxugado. Dá-me firmeza, e segura aquelas que minha alma derruba por dentro. Cole, Senhor, minha vida em prece, meus encontros e desencontros, afetos e desafetos, presenças e saudades. Obrigado, Jesus. Obrigado porque, eternamente, o Senhor quis ficar em nosso meio, na presença real do Santíssimo Sacramento do Altar. Amém. Amém. Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade, não foi por fraqueza. Foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade, não foi por fraqueza. Foi porque eu amei. O Senhor já está enxugado, dá-me firmeza, e segura aquelas que minha alma derruba por dentro. Cole, Senhor, minha vida em prece, meus encontros e desencontros, afetos e desafetos, presenças e saudades. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado porque, eternamente, o Senhor quis ficar em nosso meio, na presença real. Quando a saudade aperta, eu me lembro de Verônica, que enxugou o rosto do Senhor, e em seu coração, sua face apaixonada foi impressa. Quando a saudade aperta, eu me lembro do Sirineu, que ao Senhor ajudou a carregar a cruz. Amado pela ausência e pela dor da falta, pela carência e pela saudade, lembro que o céu é daqui a pouco, e que lá, todos nós nos encontraremos. Amém. Quando a saudade aperta, a certeza de vitória me consola, e as palavras do Senhor me reanimam. Cole, Senhor, cole as lágrimas que rolam agora. Se que elas reiquem no meu pobre coração, coração descompassado, sobre o coração santo, que bate no peito do Senhor. Quando a saudade aperta, eu peço, regula, Senhor, os batimentos do meu coração, na mesma frequência do Teu coração. Quando me sinto sufocado, aflito, quando há saudade, eu me lembro da Madalena, que no jardim encontrou o divino jardineiro. Me lembro que a cruz não foi o último capítulo da história, que a pedra rolou o terceiro dia, que a Virgem foi, enfim, consolada. Quando a saudade aperta, faço como João, o discípulo amado. E...